Olá pessoal, tudo bem? Dessa vez eu vou fazer para vocês bolacha nordestina com apenas dois ingredientes, super fácil e deliciosa. Vamos começar? Para a minha receita de hoje eu vou usar aqui apenas dois ingredientes, pessoal. Vou usar aqui 200 gramas de leite condensado. E vou usar farinha de trigo aos poucos até dar o ponto, tá? Estou usando aquela que já vem com fermento, você já vem, né? Já pronta com fermento. Vocês podem usar também a massa pronta, tá? De bolo, aquelas que já vem no pacotinho, dá certo também. Mas eu estou usando aqui a farinha de trigo, é uma marca bem famosa, não vou falar a marca aqui, que ela já vem com fermento até dar o ponto. Vou deixar toda a quantidade que eu vou usar aqui na descrição do vídeo para vocês. Olha só, pessoal, quando chega nesse ponto aqui, ó, mexe com as mãos, tá? Deixa eu comentar aí de vocês aí, dizendo de onde estão me assistindo, tá? Vou saber até onde esse vídeo está indo. Se vocês quiserem fazer a versão de sal, vai ter que usar mais ingredientes, ou seja, vai ter que ser leite, sal e essa farinha de trigo já com fermento, tá? Mas na versão doce, esses ingredientes é o suficiente. Olha só, esse é o ponto. Vou pegar uma bolinha assim, ó. Vou fazer assim, ó, uma bolinha. O tamanho vocês escolhem e o formato também. Vou fazer assim, ó, redondinho, tá? Fazer todos, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês todos prontos. Eu untei e polvilhei a minha forma, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, pessoal, apenas 15 minutos no meu forno, tá? Fica assim, ó, douradinho por baixo e branquinha por cima. Muito bom, pessoal, delicioso. Pode fazer que vocês vão gostar muito. É isso aí, pessoal. Vocês viram aí mais uma receita super fácil, com poucos ingredientes e deliciosos. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha. Se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar. E compartilha também. Tchau, pessoal, e até a próxima.